Fala minha gente, bom dia, bom dia, 11 da manhã estamos no ar nesta segunda-feira, SBT Meio Dia começando agora, nós vamos mostrar a situação do coronavírus por todo o estado, passamos o fim de semana acompanhando as informações, conversando com órgãos oficiais, buscando as fontes mais confiáveis para trazer tudo o que você precisa saber agora. Sibeli, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Maria Esther, bom dia para você, obrigada pela sua companhia. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio Dia, semana começando mais uma semana de quarentena, o pessoal está em casa acompanhando a gente e nós trazemos para vocês as principais informações sobre o coronavírus, a situação aqui de Santa Catarina. A gente vai falar também da saúde emocional das pessoas, né, que a gente sabe que está sendo bastante afetada agora nesse momento. Então hoje a gente vai atualizar os casos, inclusive o governo do estado anunciou na noite deste domingo a nova lista atualizada com cidades que estão entrando nesta lista pela primeira vez. Vamos mostrar também para você aqui a situação do hospital universitário, viu, Sibeli e Maria? O hospital universitário, o HU, como é conhecido na capital, está recebendo novas estruturas. Por exemplo, duas novas emergências estão sendo criadas, além de um hospital de campanha para triagem no lado externo. Vamos contar também detalhadamente as medidas que foram apresentadas pelo governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro. São pelo menos 28 medidas que vão reforçar as empresas, investimento na economia, também vai mudar algumas regras para os trabalhadores, os aposentados. Vamos acompanhar de perto todas essas mudanças que agora precisam ser aprovadas pela Câmara Federal. Nós vamos atualizar também os casos, é claro, né, e a situação de cada região do estado com os nossos repórteres ao vivo. Vamos falar também da vacinação da gripe, né, que começa hoje a campanha. Mas é para ir no posto? Os idosos vão ser vacinados em casa? A gente traz essas informações todas para você. Aqui no nosso telão a gente vê a nossa Floripa, Florianópolis hoje, fazendo 347 anos de um jeito bem diferente, né, Maria Estécia? Isso mesmo, um aniversário diferente para a população aqui de Santa Catarina. E além disso, viu, Sibeli, sobre o coronavírus, a gente ainda vai falar hoje sobre o tratamento. Muito falamos na semana passada sobre os sintomas e hoje nós vamos falar sobre o que é que as pessoas devem fazer assim que diagnosticadas com o coronavírus. Essas são imagens ao vivo do centro de Florianópolis, o drone do SBT Meio Dia está sobrevoando, olha aí, veja como está completamente vazia. E é assim que tem que ser, viu? Não tem ninguém reclamando aqui, não. Você está vendo aqui o Largo da Alfândega, o Mercado Público, imagens ao vivo, o SBT Meio Dia vai mostrando para você. Olha só, um carro, hein, para encontrar um carro passando na rua é difícil. Sabe quem está por lá com as imagens ao vivo do drone e também com a nossa câmera percorrendo o centro da cidade? É a Ana Vaz, que vai contar para a gente como está esta segunda-feira. Bem diferente, hein, Sibeli? Uma segunda bem diferente, Maria Estécia. A Ana está no ponto? Dá para ouvir a Ana? 347 anos, Florianópolis. Dessa vez o nosso parabéns para você é desse jeito, né, bastante diferente, ruas completamente vazias, praias desertas, né, as pontes. Sem aquele tráfego intenso que nós estamos acostumados a ver a todos os dias. Sem aquele comércio borbulhando, né, diariamente, como nós também estamos acostumados a ver. Um aniversário completamente diferente, mas um parabéns para você, Floripa. Cheio de carinho, cheio de atenção, um sinal de que as pessoas estão sim colaborando com as determinações, né, de que devemos ficar dentro de nossas casas. Um sinal de respeito, um aniversário sem festa, como o bom manézinho gosta, né, como as pessoas que estão acolhidas aqui em Florianópolis também gostam, muita festa, mas dessa vez o aniversário é sim bastante diferente, porém cheio de carinho, como eu disse pra vocês, né. Um sinal de respeito, de que as pessoas entenderam o recado, de que as pessoas estão se preservando, estão preservando o próximo, estão cuidando dos nossos idosos, né. Um aniversário cheio de carinho, mas um pouco diferente. Pra que a gente saia de fato dessa situação, quanto antes, pra que as pessoas possam voltar aí a ter as suas rotinas de volta, pra que as pessoas possam voltar a fazer festa como a gente gosta aqui em Florianópolis. Tem uma coisa que nós sabemos fazer aqui em Floripa, é fazer festa, muita festa, lotar as ruas, lotar o comércio. E a gente aguarda isso como a gente nunca viu antes, né, um momento como a gente nunca viu antes. E é isso que a gente espera. Um Florianópolis, uma parabéns pra Florianópolis, então, de um jeito bastante diferente, mas cheio de carinho e muito cuidado com o próximo e com nós mesmos. O SBT Meio Dia tá no ar e eu devolvo pra vocês. Daqui a pouco a gente volta com várias informações aqui de Florianópolis. É isso, estamos no ar com o SBT Meio Dia e você é nosso convidado pra acompanhar o Jornal de Hoje. Jornal de Hoje. Jornal de Hoje.